Boa tarde, gente. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje vamos fazer uma travessia bacana. Uma travessia de ferry boat entre Itajaí e Navegância. Vamos aproveitar esse passeio para dar uma esbilhotada no porto de Itajaí, já que a gente passa a menos de 500 metros do porto. E para me acompanhar em mais um passeio, a minha esposa, Rafaela do Chão, liga mais uma vez. Vamos aproveitar, você que é novo no canal, está visitando a primeira vez, aproveita aí para se inscrever, aperta no sininho para receber as notificações, curta, deixa o mic, quem puder. E aí, vamos lá. 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 Não é, velho! Então galera, vamos voltar para Itajaí Já que está tudo fechado mesmo Tá com troca aí, Rafa? Olha lá atrás, no fundo do mar Te vejo uma vez, hã? Eu tô aqui pra ele E aí? Eu tô aqui pra mim, e aí? A gente vai pegar aqui na área da出來 Então... E aí? E aí? Zubaka. Abertura 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 Só vou... Só vou desvilhar Tem cabinho aqui, ó Você não é drogo Abertura 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 No final Veja o final Abertura Abertura E aí Música 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 Obrigado.